E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre IoT e nuvem em produtos modernos com tempo reduzido de desenvolvimento. Ou seja, vamos dar um apanhado aí do que existe. Aqui a gente vai estar falando de tecnologias Microsoft, mas tem uma série, uma gama de outras coisas que vocês podem usar a mesma analogia que eu vou fazer aqui para chegar em outros produtos. Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Jorge Maia, eu sou cientista da computação. Eu trabalho há mais de 20 anos na área e venho nos últimos 5, 6 anos operando quase que exclusivamente com o meu foco total em internet das coisas. Ou seja, no como conectar devices, no como trafegar esses dados, como fazer analytics desses dados, como aplicar agora toda a parte cognitiva. E aí vou abrir um parênteses aqui, tanto Microsoft quanto IBM a gente vem utilizando bastante para facilitar esses produtos. Atualmente eu sou consultor especialista em internet das coisas e também trabalho com desenvolvimento de produtos e aplicações. Eu fui fundador do Crazy Tech Guys, um grupo que tem como ideal a disseminação de tecnologia de forma gratuita, ou seja, em eventos pequenos, em eventos para a comunidade. Também fui fundador da Crazy Tech Labs, então a gente hoje opera em Brasília, em São Paulo e também em Recife, para algumas empresas. E a gente vem trabalhando exclusivamente com internet das coisas. A gente ainda tem alguns outros clientes de desenvolvimento, mas a grande maioria nossa, nossas parcerias hoje, são todas pautadas em internet das coisas. Sou premiado pela Microsoft como MVP em Microsoft Azure, na concentração de internet das coisas, ou seja, o que eu praticamente vou falar hoje aqui para vocês. Também sou curador do IoT Weekend, que é um evento de internet das coisas, pioneiro aí nessa área, com foco em desenvolvimento profissional de soluções. Eu quero aproveitar e convidar vocês para conhecer um pouquinho do canal que a gente criou, do GeorgeCast. Ele começou como um podcast e acabou agora começando a entrar aí, entrando aí na onda do YouTube, né? A gente tem gravado alguns vídeos em eventos, temos gravado algumas entrevistas, algumas conversas e vamos começar agora com algumas séries técnicas também. Lá no jorgecast.com.br você também tem acesso ao acervo de podcasts que a gente continua gravando com periodicidade, não são só os vídeos. Muito material gratuito e agora a gente vai começar com umas séries de one-on-one em IoT, totalmente técnicas, para que você consiga dar uma olhada em algumas dessas novas tecnologias. Bom, vamos começar então? Então, pessoal, começando aqui, a gente não pode deixar de conceituar um pouco sobre o que é realmente IoT. O que é a internet das coisas? De onde veio isso, né? De onde veio esse termo? Ou seja, internet das coisas é um termo cunhado aí pelo Kevin Ashton em 1999, o que dá início a essa nova era, né? Que muita gente aí tá adotando como sendo algo totalmente novo. Algo que realmente veio pra mudar, veio pra trazer nova conectividade e tudo mais. E que, na verdade, o que a gente tem é uma roupagem diferente, naturalmente com muito mais tecnologia, né? A gente tá falando de, hoje, viver um boom de serviços, principalmente de nuvem, né? E que facilitam bastante o desenvolvimento da gente. E que trazem, principalmente, muito mais inteligência pras coisas, com muito menos custo. Então, essa ideia de inovação, é assim, eu sou muito fã de internet das coisas como algo que traz mais poder de fogo pra alguma coisa que já existia. Por exemplo, coisas conectadas. Quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de agricultura, quando a gente fala de até varejo, né? A gente já tem coisas conectadas, né? A tal da internet das coisas, né? Funcionando já há algum tempo, né? Mas, quando a gente fala de IoT, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é a ideia de hardware. Ou seja, eu, necessariamente, tenho que conhecer hardware a fundo. Eu tenho que ser um... vou me tornar um novo engenheiro, vou agora estudar eletrônica, vou pegar aí novos treinamentos e tudo mais. E o que eu costumo falar, inclusive, a gente tem saudáveis discussões dentro da empresa e tudo mais sobre isso, é que hardware, às vezes, veja que eu não generalizo, né, esse conceito, mas, às vezes, o hardware é a menor parte do projeto de internet das coisas. Ele vai, pura e simplesmente, servir como um coletador de dados. E isso vale pra muitos projetos. Naturalmente, isso não se aplica a tudo. Uma coisa que a gente aprendeu e que é uma... Eu não digo que é uma constante, mas eu posso dizer que é um... Quase que um mantra que a gente tem utilizado aqui é o seguinte, é que, realmente, cada projeto é um projeto. Mas a gente já pegou alguns projetos bem parecidos, né? Mas eles começam com o conceito do que a gente vai utilizar de hardware, tá? Depois ele passa pro... Como eu vou comunicar isso aí, né? Aqui a gente tem uma imagem do MQTT, que é um protocolo que é praticamente conhecido como o protocolo da internet das coisas. Ou seja, a gente tá falando de um protocolo que consome muito pouco, né? Que tem um overhead muito pequeno na comunicação, né? No envio de dados. Mas que serve pra envio de dados, em sua grande maioria, dados de telemetria. Ou seja, dados de um sensor, dados de uma posição latilongue, dados de alguma coisa que você tá enviando, baseado num sensor ou baseado em algum cálculo, numa pequena inteligência que esteja na ponta, né? Em algum cálculo e tudo mais. Esse cara não é o cara indicado, por exemplo, pra aplicações onde você tem envio de imagens pra tratamentos cognitivos e tudo mais, né? Mas ele é amplamente utilizado até pra fazer o censureamento, às vezes, da câmera que manda esse dado, essa informação, pra ser tratada aí na nuvem, tá? E, no final de um projeto de IoT, a gente tem uma demonstração desses dados, ou seja, uma visualização desses dados, que é aí que nascem muitas das plataformas, né? As plataformas que existem hoje no mercado e que você localiza, até plataformas que são gratuitas aí, onde prometem você conectar o seu hardware e já sair com a informação na nuvem, né? Isso é muito bacana. Porém, me preocupa, às vezes, a escalabilidade disso, a capacidade de você manipular essa informação, porque não necessariamente você precisa, pura e simplesmente, estar demonstrando os dados. Por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico de um sensor de temperatura, né? Na verdade, dois aí, né? E que eu consigo ver o que tá acontecendo. Ou seja, eu vejo. Isso é o meu tempo real, é o meu online, né? Digamos assim. Muito bom, mas como é que eu trato isso ao longo do tempo? Ou seja, aonde eu vou salvar esses dados? Esses dados têm que ser tratados ou não têm que ser tratados depois, né? Porque aqui a gente tá falando de uma leitura dele ró, dele puro, né? Mas, em algum momento, eu vou tratar ou não esses caras? Então, essa é que eu acho que é uma preocupação e, principalmente, aonde você vai integrar essa informação, né? Quando a gente fala de adoção, hoje, de internet das coisas, a gente tá falando de melhorar processos, né? De otimizar, às vezes, linhas de produção. De melhorar a produtividade de uma lavoura. De conhecer uma planta de um varejo, né? Então, eu tô falando de muita informação, que, às vezes, não é necessária, né? Você não precisa levá-la para a nuvem, mas, às vezes, você precisa fazer algum tratamento depois e tudo mais. E aí, sim, me preocupa essa ideia, às vezes, simplória, de você ter algo do tipo... Ah, eu conecto o meu hardware e ele me mostra um gráfico e acabou-se, né? Então, isso aí, às vezes, é meio preocupante, né? Porque quando a gente tá falando de uma solução de internet das coisas, ou seja, esse localizador de patches, né? Ele tem todos esses indicadores que a gente falou agora há pouco, né? Eu tenho hardware, né? O hardware tá incorporado, tá transmitindo mensagens. Essa mensagem tá chegando em algum lugar, tá? E, a partir daí, eu vou ver onde está esse animal, né? Agora, veja, eu tenho necessidades específicas, às vezes, né? Por exemplo, uma gestão de um pet como esse, né? O que é interessante, por exemplo, numa coleira como essa? Não é só eu saber a localização do meu gato ou do meu cachorro, né? Eu quero saber, por exemplo, se ele saiu de um local específico. Eu quero ter uma cerca virtual, por exemplo. E como eu construo isso? Como é que eu vou evoluir essa regra? Como é que eu vou lançar isso aí dentro de uma regra que já existe, por exemplo, né? Trazendo pro mundo de fábricas, por exemplo, como é que eu vou integrar esse dado com o meu ERP? Como é que eu vou lançar isso pro meu almoxarifado pra dar saída, por exemplo, né? Ou saber que esse cara passou por um painel de RFD, por exemplo, e ele saiu de tal local e está em tal local, ou seja, conseguir manipular isso tudo, né? Então, é isso que eu acho que é interessante quando você vai entender um pouco o que é a internet das coisas e, principalmente, buscar essa aplicação em algo específico, em algo profissional, né? Você ter em mente essas coisas, porque, às vezes, é uma decisão que você vai se deparar com um bom e velho paradigma de projetos, que é aquela coisa não planejada pode se tornar algo muito grande lá na frente, né? E, em internet das coisas, a gente está falando de uma escala que envolve também recall, às vezes, de hardware. Então, ah, não, eu uso hoje uma plataforma X, mas eu posso mudar a qualquer momento. Perfeito. Sem modificação nenhuma de hardware, você consegue realmente fazer essa modificação over the air nesse cara sem que o cara tenha que fazer um recall, sem que o cara tenha que voltar? Então, perfeito. Mas, às vezes, você não consegue. Então, você tem essa problemática, porque cada vez que você insere mais inteligência na ponta, mais caro fica o seu hardware, né? Ou seja, a gente está falando, basicamente, de algo que tem uma arquitetura, até então, de sensores conectados à internet de alguma forma, seja ele diretamente num lance único, né? Ou passando por um broker ou por um field gateway aí dentro da tua fábrica, né? Você tem, às vezes, sensores que, por exemplo, Ah, eu tenho sensores que são, sei lá, que não conectam direto à internet, mas que se conectam entre si, eu tenho uma rede mesh interna, né? E dali eu saio com um device para a nuvem. Ou eles se comunicam para um gate interno e esse cara decide o que vai subir para a nuvem, né? Seja qual for essa sua arquitetura, a gente está falando, basicamente, de pegar sensores, conectar esses caras à internet, e, a partir daí, fazer uma análise desses caras na nuvem, né? Então, basicamente, é isso que a gente fala quando a gente tem produtos que estão conectados e uma interface que está conectada a essa nuvem e que consegue operar esses caras. E aí, vem uma grande problemática, né? Que é a seguinte. Hoje a gente tem, por exemplo, no ramo da domótica, né? Que esse slide mostra muito bem, né? Que são lâmpadas, câmeras, a própria cafeteira conectada. Esses caras, eles partem de um princípio, às vezes, que você não precisa integrá-los a nada, né? E, às vezes, você reescreve a pedra. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com reescrever a pedra, né? Você pega e diz assim, ah, eu vou criar a minha lâmpada conectada. Ou seja, eu vou ignorar o mercado, eu vou partir de um pressuposto que não interessa o que já fizeram, e eu vou criar ela do zero. Aí vem já um detalhe, né? Que é o seguinte. O primeiro cuidado é com patentes, né? Porque, às vezes, já está patenteada essa sua ideia, já está registrada essa sua ideia, e você, quando colocar isso no mercado, vai ter problema de royalties, naturalmente. Mas digamos que isso não aconteça. Ou seja, você se preocupou com ter a sua ideia e colocar a sua ideia no mercado, né? Veja, você vai entrar num mundo que é eu vou utilizar algum serviço ou eu vou escrever o meu próprio. E aí é que eu vejo algumas coisas sendo criadas e que não tem muita aderência. Por exemplo, se você hoje desenvolve um device para casa, para uma casa inteligente, ele necessariamente tem que se comunicar com os hubs já existentes. Você tem que estar dentro desse ecossistema, porque senão o seu hardware está fadado a não ser comprado, a não ser adquirido por ninguém. Porque ninguém mais tem aquela paciência de ter a app para tudo. Aquela, não, eu tenho uma app que abre a garagem, eu tenho uma outra app no meu telefone que liga a lâmpada, eu tenho uma outra app que liga o ar-condicionado, eu tenho uma outra app que faz isso, eu tenho uma outra app que faz aquilo. As pessoas estão se cansando um pouco disso. A gente já vê algumas previsões de futuro falando de linguagem natural ser realmente a próxima interface. Eu acredito nisso com muita certeza, porque eu vejo a necessidade de sentimento de contexto, por exemplo, de eu entender que a pessoa está dentro de casa, de eu saber que a pessoa está chegando próximo àquele negócio, é que já existe uma configuração e da casa se configurar para aquela pessoa. Então são coisas que vêm para facilitar, que é o que interessa a tecnologia. A tecnologia tem que vir para facilitar e para melhorar, e não para que você seja escravo dela. Não adianta você ter uma geladeira que você tem que alimentar a geladeira, botar milhares de dados na geladeira e passar a tarde toda conectando aquilo, e fazendo, e moldando informação e tudo mais. Você não teve nenhuma vantagem com aquilo, você virou escravo da tecnologia. E pensando nessa arquitetura que a gente falou agora há pouco, ou seja, quando eu penso em produtos ligados a uma nuvem e uma interface os consumindo, a gente tem dentro dessa nuvem N coisas. Por exemplo, esse produto aqui, eu tive o prazer de conversar com o criador dele, ele é um sensor, ele é um sensor que é colocado ao lado do peito para medições cardíacas, e que seria simplesmente um medidor cardíaco, ou seja, ele normal. Faria um, digamos, um eletrocardiograma ali, você tivesse aquilo pronto para que você possa usar. bacana, mas ele não faz só isso. Esse cara, ele consegue, de acordo com as medições que ele fez, e com inteligência artificial, rodando em cima dos dados que já foram adquiridos, baseados em estudos, começar a predizer doenças. Então ele consegue chegar e dizer assim, olha, você está no início de uma doença X ou de uma doença Y, ou você tem essa doença, ou você está com esse problema, entendeu? Você está com uma obstrução, ou seja, baseado nesse dado, baseado numa análise desse dado que está na nuvem. Então é um pouco disso que a gente está falando para os próximos devices aí, para o que está vindo realmente, e o que vai trazer a tal da disrupção de mercado, né? Os produtos que tomam realmente a frente e chamam a atenção. Por exemplo, essa escova mede o tipo de cabelo para fazer uma indicação de shampoo. Ah, poxa, isso aí não tem a menor utilidade, às vezes, né? Eu mesmo pensei isso inicialmente, né? E fui demovido isso aqui. Era o stand da Revlon dentro da CES de 2017. Ou seja, quando eu fui conversar com o pessoal lá, eles me mostraram uma tendência de uso de dados para começar a promover mudanças, inclusive no ciclo de uso de produtos e tudo mais, baseado no quê? Num sensor enviando dados para a nuvem, mas com uma inteligência que está lá fora. Então, quando a gente pensa assim, poxa, vou construir o meu produto, vou criar um produto novo, vou entrar no desenvolvimento de alguma coisa, de internet das coisas, né? No que eu tenho que estar preocupado? Em criar o meu próprio broker, por exemplo, de mensageria, em escrever o meu próprio algoritmo. Eu acho que você pode perder a competitividade se você seguir por essa linha. Então, você pode começar a pensar já no seguinte, o que existe de serviço já pronto que me dá velocidade? Porque uma coisa é você ter velocidade e chegar no mercado com velocidade. Seu time to market diminuir cada vez mais. E depois, você sim avançar, né? Aí num desenvolvimento, num P&D, né? Tem algumas coisas que aí entram na criação de produto, entram na regra de, poxa, eu vou basear meu core em serviços de terceiros, né? E às vezes você pode basear seu core num serviço e necessariamente não em um serviço, mas em vários serviços, né? Para que você tenha vários fornecedores daquele mesmo algoritmo, por exemplo, daquele mesmo tratamento de informação. Então, é isso aí que eu acho que tem que estar muito claro, né? Quando a gente fala, vamos criar um produto de internet das coisas, eu vou pegar qualquer plataforma e vou conectar? Não. Então, pense muito bem aonde você vai colocar, o quanto você consegue estender essa solução, o quanto você consegue customizá-la mais para frente, porque às vezes ela pode espinar para alguma outra coisa, ela pode ter uma vertente aí de, poxa, eu comecei coletando dados e descobri que se eu aplicasse um tratamento nesses dados, eu conseguiria fazer predição, por exemplo. Então, você tem serviços que te ajudam a fazer isso, mas você precisa do dataset criado, você precisa ter os dados antes, então você precisa começar o seu projeto, né? E para começar esse projeto, você tem hoje vários facilitadores aí. Quando você pensa hoje em realidade aumentada, você já tem facilitadores, essa é uma imagem do case da Thyssen Group, que implantou a predição usando IoT, ou seja, sensoriando toda a rede deles, tanto de elevadores quanto de escadas rolantes, e tem a utilização em campo de rolantes para diminuir a galera que vai para campo, ou seja, eu consigo deixar um sênior dentro do meu escritório, gerindo todo o meu pessoal, o meu custo começa a diminuir, a minha predição utilizando IoT de manutenção começa a surtir resultado, eu começo a economizar, eu começo a ter um nível de satisfação muito maior dos meus clientes e por aí vai, né? Mas de novo é algo que tem que estar pensado desde o começo e às vezes você não consegue imaginar o quanto isso vai escalar dentro de uma corporação. Mas se você deixa já o seu projeto com a possibilidade de fazer isso, é muito melhor. E aí vem o advento dos serviços de nuvem, dos serviços próprios de IoT, aqui a gente vai falar um pouquinho dos Microsoft, mas tem vários outros aí no mercado também, para que você consiga fazer esse seu desenvolvimento. Aí vem uma coisa interessante que é o seguinte, quando a gente fala de, às vezes trazer a inteligência para essa nuvem, de chegar e dizer assim, olha, tudo meu está na nuvem, legal. Tudo meu está hoje sendo processado na nuvem, muito bom. Mas você processa isso necessariamente para te devolver uma resposta imediata, por exemplo, e como funciona o seu modelo de conectividade física. Você tem confiança nessa comunicação? Às vezes o seu custo banca o seu projeto, porque você pode ter coisas do tipo, não, eu tenho um custo tão alto de comunicação que eu não consigo fazer isso do jeito que eu queria. Mas se eu tivesse alguma coisa no meio desse caminho, que é a ideia do fog computing, dessa computação on the edge, ou na ponta, não necessariamente, veja, não enxergue isso, como uma inteligência dentro do dispositivo. Às vezes você pode continuar com o seu dispositivo DUMB, com o seu dispositivo burro, e seguir com esse cara dentro de um gateway. Ou seja, eu posso ter um gateway com a inteligência que eu tenho de nuvem, e eu vou apresentar depois para vocês aqui o IoT Edge, que é uma solução que traz isso aí para a ponta, inclusive com Machine Learning, com Edge Functions, com algumas coisas, você consegue levar isso aí para a ponta, naturalmente você não leva 100%, mas você leva grande parte disso, para que você faça esse processamento, às vezes, na borda. e aí consiga, a partir desse processamento de borda, tomar a sua decisão, aí você consegue tomar uma decisão em tempo real, sem que necessariamente você tenha que sair da sua planta, sem que necessariamente você tenha que sair do seu site ali, do seu ambiente, consumir conectividade, e fazer todo um enlace de dados, de transporte de dados, para que aconteça o seu processo. Quando a gente fala de todas essas coisas, quando diz assim, nossa, mas hoje tem uma enormidade de coisas acontecendo, e hoje eu tenho serviço para tudo, que foi o que eu falei agora há pouco, poxa, dá uma olhada, utiliza o serviço no início, às vezes seu time to market vai diminuir e tudo mais, você tem hoje dois grandes nomes aí, e a gente pode falar de Amazon também, Amazon tem algumas coisas bem legais também, mas quando você pensa em cognitivo, em entender a coisa e tudo mais, que não é um passo inicial, pode ser um passo secundário na tua aplicação, a gente fala basicamente de dois grandes players, que é o Watson da IBM, e o Cognitive Services da Microsoft. Então a gente está falando desses dois caras, ou seja, são serviços, providos por meio de APIs, onde você consegue pagar por uso, ou seja, quero reconhecer alguma coisa, quero entender alguma coisa, quero saber alguma coisa, eu pago por uso daquilo, e aí eu tenho N serviços funcionando nesses caras, e eu consigo colocar isso dentro da minha aplicação, ou seja, é algo que eu já consigo trazer no momento zero, consigo colocar, e eu tenho que escrever muito pouco. Às vezes é muito bacana, eu vejo muita gente dizendo assim, não, mas eu tenho algoritmos já prontos que fazem isso, você tem um nível de confiança alto nesse seu algoritmo, o quanto você garante colocar isso na rua, por exemplo, num momento zero da sua aplicação, e garantir que você vai ter um retorno esperado, ah não, eu tenho um roadmap aqui de POCs, e de serviços que vão acontecer, e a gente vai colocar aos poucos isso no mercado, e tudo mais, mas por que não partir para uma estratégia, às vezes, de colocar isso mais rapidamente no mercado, utilizando serviços de terceiros, mesmo você baseando o seu negócio em serviços de terceiros, mas por que não fazer isso? Por que não pensar nessa forma? Eu acho que é isso que tem que sair um pouco da caixa, então existem esses dois players aí, para a gente brincar desse sandbox aí, para que entenda, até às vezes, valide aquele seu negócio, e às vezes por que não utilizar isso em produção realmente, tem vários casos aí, que estão utilizando isso em ambiente de produção, e sem sequer pensar em fazer desenvolvimento, pesquisa, para lançar seus próprios serviços aí, tá? Linguagens hoje, né, as mais variadas possíveis, aqui a gente está falando, dando um foco maior em Microsoft, então eu tenho hoje o .NET Core, rodando em ARM, né, que me dá um poder de conseguir desenvolver, com o mesmo desenvolvedor que eu tenho hoje, né, para dentro dos meus devices, então eu consigo embedar código aí, dentro dos meus devices, tá? É, assistentes pessoais, sendo cada vez mais, transportados para dentro de pequenos hardwares, então a gente tem Alexa da Amazon, já funcionando, né, em hardware, a gente tem Cortana, funcionando já, no novo Windows 10 Creators, né, que você consegue colocar dentro de um Raspberry Pi, por exemplo, ou de uma Wendboard, ou algumas outras, né, e consegue trazer isso para esse mundo, ou seja, o que a gente está trazendo aqui, né, fazendo com isso? Eu estou trazendo o poder de linguagem natural, para dentro de um hardware desenvolvido, para dentro de um device desenvolvido por você, para operar a sua necessidade. Recentemente, a Microsoft e a Amazon fecharam um acordo para que a Alexa, por exemplo, fizesse uso das APIs do Office, que você conseguisse fazer, e que a Cortana conseguisse fazer compras na Amazon. Naturalmente, eu estou citando aqui dois exemplos, né, mas você consegue fazer muito mais coisa, tá, e isso está funcionando agora, até o final de 2017. Então, a gente já está falando de a linguagem natural, a pessoa conversar com as coisas, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil para mim. É muito mais simples eu chegar em casa e dizer, olha, eu queria comprar alguma coisa, eu queria pedir uma pizza, eu queria fazer isso, eu queria ligar o meu device, eu queria descer as minhas cortinas, eu queria saber como é que está acontecendo a enchente em tal lugar, eu quero saber como é que está o clima, ou seja, é muito mais simples do que eu pegar um telefone, do que eu abrir uma aplicação, e uma aplicação que às vezes faz somente uma coisa. E do lado do desenvolvedor, é muito mais fácil eu tratar isso do outro lado como skills desses assistentes pessoais, do que eu estar desenvolvendo aplicações que rodam em múltiplos devices, que eu tenho que fazer testes absurdos em múltiplos devices, para que eu tenha certeza absoluta que isso vai funcionar. Então, é muito mais simples eu utilizar, a partir de agora, essas coisas dentro do meu próprio ambiente, e esse mundo físico começar a conversar com o mundo virtual, e eu começar a trazer isso aí. Só a título de ilustração, para você que está fazendo aí o desenvolvimento, que está pensando em desenvolver, outra coisa muito interessante, a gente está focando em falar um pouco de serviços de nuvem, e tudo mais, mas uma coisa interessante é que existe a mesma coisa quando você pensa nos enlaces físicos, então já tem plataforma pronta, por exemplo, o LoRa ainda tem, passa por alguns, por alguns problemas com regulamentação no Brasil, e tudo mais, mas são problemas que envolvem simplesmente engenharia e custo, para homologar, não é que seja proibido, nada disso, e que esse cara, por exemplo, ele te dá uma conectividade de alguns quilômetros, então são coisas que, poxa, funcionam muito bem, que você já tem tudo pronto para te garantir segurança, Sigfox, por exemplo, que garante, às vezes, embaralhadores de sinais e tudo mais, que não peguem, roubo de informação e tudo mais, ele já tem toda uma preocupação com segurança, então, você tem também esses caras funcionando, além do 3G, do LTE, do GPRS, que é o tradicionalzão, onde você manda dados de telemetria, eu vejo muita gente dizendo assim, não, mas é porque eu estou planejando aqui já o uso direto de 4G e tudo mais, mas depende do para que, se você vai transferir, às vezes, dados de sinal, de, sei lá, de um sensor, que vai transmitir alguns bytes, você não tem a menor necessidade de um 4G, porque você não precisa de velocidade, você precisa de confiabilidade, porque o seu dado é muito pequeno, então você precisa que você tenha realmente certeza que esse dado vai ser transmitido, então é muito melhor para você ter confiança do que ter velocidade, porque você não tem um volume, você tem, às vezes, até volume, mas você não tem um tamanho muito grande, uma necessidade desse cara, então, às vezes, não há necessidade, o seu custo, e quando se fala de internet das coisas, além do custo, você tem o problema de bateria, tem uma série de outras coisas para você pensar. E o final, na verdade, de toda essa conversa, quando se fala de devices, é que você tenha tudo conectado e tudo se falando, seja da sua rede, seja de outras redes, é que você consiga realmente fazer essa cidade toda, esse panorama todo, se falar. e como é uma arquitetura de referência. Uma arquitetura de referência de IoT são devices conectados a um gateway, conectados a uma solução de back-end. Esse é o mais básico do mais básico possível imaginário, que nos remete àquela primeira imagem que eu trouxe. Então, é praticamente a mesma coisa, só que aqui já dividido num formato mais de arquitetura, realmente, de um gráfico de arquitetura de sistemas. Quando a gente vai para o mundo Microsoft, eu tenho aí os hubs, onde eu tenho a entrada, ou seja, os ingestores de dados. Então, o IoT Hub é um cara que me aguenta um volume muito grande de coisas. E agora, a gente teve recentemente o lançamento do Grid Hub, que vai garantir também que você use funções serverless e tudo mais para gerar mais volume nesses caras. Mas hoje, o que você tem para IoT é o IoT Hub. A gente tem o Event Hub, que muita gente costuma dizer que usa em IoT, mas que ele não é um cara programado para isso, porque ele não vai fazer a gestão dos seus devices, por exemplo. Então, você vai perder nisso aí, você vai ter mais um trabalho e ele não aguenta o volume que o IoT Hub aguenta. Quando a gente pensa em guardar os dados, a gente tem tido uma experiência muito ampla aqui na empresa, trabalhando tanto com bases relacionais para fazer aquelas consultas de geração de relatórios, de dashboards e tudo mais. A gente tem tido uma experiência muito boa com o Table e o Blob Storage e formatos de documento NoSQL também a gente tem utilizado bastante. Então, se você vai entrar nisso aí, veja, tudo que eu estou falando aqui está disponível, é facilmente interligado de um para outro e já já eu vou mostrar para você como é que você monta um template já pronto com tudo funcionando. Aí você parte para a parte de Analytics, onde você tem Machine Learning, Stream Analytics e tudo mais, que a partir daqui você consegue linkar ou antes às vezes, você consegue linkar com os serviços cognitivos também. E aí as camadas padrão de apresentação. Então, aqui você tem, por exemplo, o IoT Hub, eu suporto até 10 milhões de dispositivos, então esse já é por si só um diferencial dele. Ele é quem habilita o IoT Suite, que é a suite toda com todos os produtos que você vai ter necessidade ao longo de um projeto um pouco maior. Ou seja, me aceita a telemetria, aceita a ideia de você ir e voltar com o seu dado, ou seja, eu posso utilizar ele para enviar esse dado para a Cloud, ou seja, a Cloud enviar também esse dado para o meu device, atuando nesse device, dando uma resposta para esse cara, consigo gerir o meu dispositivo, que isso é uma coisa interessante. Então, ao invés de você montar o seu broker de MQTT dentro de uma máquina virtual, ou dentro de alguma outra coisa, é muito mais fácil você ter um cara como esse, já já eu vou chegar nos preços, você vai entender que é barato também esse cara. E ele me dá acesso aos principais protocolos, tanto HTTP, eu acho que a sua visão, se você vai para a internet das coisas, se atente muito ao porquê você usar os protocolos, então, HTTP, qual o uso correto dele, AMQP, MQTT, ou seja, qual é o que consome menos? então, será que não é melhor utilizar o que consome menos para estar enviando os dados meus de telemetria, de sensores e tudo mais, e deixar os mais pesados para o que realmente eu preciso, às vezes para conectar-me a endpoints diferentes, às vezes para conectar a outros serviços internos, por exemplo, aí eu quero ligar esse IoT Hub aqui, para que quando chegue uma mensagem específica de um sensor, ele dispare um evento em outro cara, então, aí sim, utilizar outro tipo de protocolo, então, pensar um pouco nesses caras, tá? Aí eu volto para a ideia aqui daquele gráfico inicial, onde agora eu tenho o meu gateway aqui, como sendo o IoT Hub, né? E quando você pensa na ponta, você está falando desse IoT Device aqui, ou às vezes de você colocar onde está um Field Gateway aqui, você consegue, por exemplo, colocar um IoT Edge aí na ponta para estar gerindo esse cara, para estar fazendo, por exemplo, a gestão desse seu dispositivo lá na ponta, será que esse cara, quais são as configurações desse cara, como é que eu vou transmitir esses dados e tudo mais, você consegue orquestrar tudo isso de forma mais simples, né? E aí você está tratando dentro do seu back-end algo que já está mais estruturado, ou seja, eu consigo linkar isso a outros serviços e colocar isso para operar em paralelo, às vezes, com muita coisa, disparar funções e tudo mais a partir desse cara, né? Cross platform de SDKs, ou seja, não é uma coisa, quando se fala do IoT Hub, né? Dos agentes desses caras e tudo mais, você não está falando de pura e simplesmente utilizar somente .NET, eu estou falando de usar C, ou seja, eu consigo entrar na maior gama de devices possíveis aí, estou falando de utilizar Java, estou falando de utilizar JavaScript, Node.js e tudo mais, está tudo acoplado, além, naturalmente, de você poder programar em C Sharp, em Core, no que você estiver imaginando, tá? E uma facilidade quando você tem uma porta de entrada que se conecta facilmente aos outros devices, aos outros serviços, perdão, de você conseguir trabalhar isso aí com um tempo de desenvolvimento muito menor, com uma facilidade de uma plataforma que te dá a extensibilidade que você às vezes precisa, né? E você está conseguindo linkar aí vários pontos de forma bem mais prática, tá? Então, é isso aí que eu acho que traz essa ideia de você às vezes pensar na adoção de uma plataforma como a da Microsoft quando você vai falar de IoT, né? E não escrever na mão ou às vezes ficar fazendo pontas entre uma e outra, né? Às vezes vale mais a pena você focar em uma plataforma, se especializar nela e começar a trazer benefícios desse cara pra você, tá? Aqui uma ideia de como funciona esse cara, ou seja, como é que ele faz, ele recebe essas mensagens, ele ingere essas mensagens, define algumas regras, traça essas regras aí, essas rotas que na verdade vão estar definindo, por exemplo, olha, pra onde vai, como é que isso funciona e tudo mais, tá? E a partir disso, eu tá enviando essa mensagem pra alguma coisa específica, ou seja, toda mensagem que chegar eu quero salvar ela em tal lugar, as mensagens que vierem que sejam desse grupamento ou que sejam desse tipo, eu quero tratá-las dessa forma, toda mensagem que chegar eu disparo uma Azure Function, por exemplo, e faço um processamento em algum lugar, eu modifico alguma coisa, ou seja, veja que eu tô utilizando alguma coisa que me custa mensageria, mais tempo, por exemplo, se eu tiver usando Azure Functions, né, mais tempo de execução versus gigabyte de memória da execução desse cara, eu não tô nem sequer levantando uma instância de um web job pra trabalhar nisso, eu não tô nem colocando uma VM pra levantar, como eu vejo muita gente provisionando essas coisas, né, e tô operando diretamente dentro do barramento desse cara com uma facilidade de desenvolvimento muito grande, tá, então essa aí é a tal da ideia quando se pensa em utilizar uma plataforma como essa, e aqui eu gosto sempre de trazer esse slide porque é uma coisa que muita gente diz assim, não, Microsoft é um negócio muito caro, muito proibitivo, né, e eu não vou nem prototipar lá porque eu não quero, então assim, eu convido você que tá nos ouvindo, se você vai prototipar, prototipe com IoT Hub, porque até oito mensagens por dia, né, é gratuito, então você consegue fazer esse seu teste, entender, né, como é que isso aí funciona, e não tá nem tendo custo disso, que às vezes você estaria utilizando um broker gratuito, e se for de MQTT e o cara conseguir chegar no mesmo canal que você, ele pode tá lendo essas mensagens, ou pode tá modificando e você não saber, tá, então você tem aí, aí depois você tem planos aí de acordo com o número de mensagem, né, por unidade por dia e tudo mais, tá, aí a gente chega num ponto que é legal, Jorge, poxa, bacana, você falou um pouco do IoT Hub, a gente não entrou muito a fundo nos serviços e tudo mais, mas eu queria começar com alguma coisa que já dissesse assim, eu quero conectar meu device e ver gráficos funcionando, como é que isso funciona? Aí eu tenho a ideia do IoT Switch, que vai conectar você e vai endereçar você pra alguns cenários aí já prontos, tá, a gente tem agora o cenário de indústria também nesse cara, tá, e ele já vai tomar conta de tudo, ou seja, ele vai montar tudo isso aqui pra você, ele vai trazer Power BI, vai trazer o Streaming Analytics, vai trazer o Event Hub pra fazer essa orquestração aqui, né, poxa, esse é o melhor, é a melhor arquitetura, esse é o melhor negócio possível, o que eu posso te dizer é que ele te garante que você monta o seu projeto em alguns minutos e depois você vai evoluindo esse cara, poxa, eu vou realmente utilizar esse cara a minha vida toda? Não sei, mas às vezes ele é bem, é bem interessante pra o cenário que já tá pronto, por quê? Porque ele já te traz os KPIs prontos, ele já te traz os indicadores todos, ele já te traz todos os gráficos, todas as coisas, e você precisa entrar com o quê? Com o censureamento, tá, então você entra com o censureamento e você já tem todo o mapa pronto, às vezes mapas realmente, né, e tudo isso já funcionando, e mais, com uma grande evolução praticamente diária, né, quando a gente fala de uma nuvem pública, a gente tá falando de um time muito grande por trás fazendo esse negócio acontecer, então é interessante aí pra que você veja, por exemplo, esse aqui é um dashboard, né, pronto, esse dashboard aqui eu não fiz absolutamente nada, eu simplesmente criei e ele está pronto, e eu criei um sample device aqui em C Sharp mandando os dados pra ele, tá, então, é assim, não tem como você não utilizar isso e dizer assim, não, isso aqui é um negócio que realmente me traz uma luz e me coloca num caminho e o melhor, né, um caminho que já teve aprendizado, um caminho que muita gente já usou e que certamente foi montado porque vários cases de uso foram feitos e precisavam exatamente dessas coisas, ou seja, já te coloca no caminho certo, não, eu quero criar o meu a partir da minha mão, eu quero fazer do zero, problema zero também, IoT Hub, vai conectando somente o que você precisa e vai tocando o teu projeto. Vamos dar uma olhada aqui em três coisinhas aqui antes da gente da gente encerrar que eu quero mostrar pra vocês o que que tem de serviço atual, né, e eu quero mostrar pra vocês um serviço novo que surgiu há pouco tempo, surgiu esse ano também, que te dá uma ajuda muito grande quando você vai desenvolver alguma coisa. só pra gente passar aqui rapidinho, esse aqui é a cara do portal do IoT Edge, tá, então, aquilo que eu tinha falado, ó, de você rodar inteligência artificial, de você fazer alguns analíticos na ponta, de você tá tomando decisões, tá, então você consegue levar esses caras pra ponta e tá verificando aí como é que isso aí funciona. então aqui, esse é o site do IoT Edge, mas também se você entrar no site do Azure você vai conseguir ver isso aqui fácil, e se você quiser testar esse cara, aqui dentro do GitHub, ó, você consegue baixar o SDK desse cara e tá dando uma brincada, ó, aqui com SDK em C, tá, você consegue trabalhar aqui alguns desses caras, tem aqui, ó, todo o explicativo de como é que você vai fazer, tem alguns exemplos já prontos aí, né, algumas coisas já pra que você já meta a mão na massa e já comece com uma velocidade muito grande, né, e aqui é só pra que vocês vejam o que que eu tenho hoje, por exemplo, quando você abre aqui a célula de internet das coisas, esse aqui é o painel do Azure, né, então isso aqui só pra exemplificar algumas coisas que você pode tá utilizando, mas tem várias outras, né, e o conector, eu acho que é a porta de entrada desse cara, que é o IoT Hub, tá, o nome interessante aí também pra vocês guardarem é o Time Series Insight, esse cara aqui, por exemplo, quando eu falei lá nos slides que a gente podia, por exemplo, pegar e receber uma mensagem e linkar essa mensagem direto pra algum lugar, eu consigo linkar ela direto pro Time Series Insight, esse cara aqui, por exemplo, é um mapa de calor de mensagens que foram enviadas e aqui são os dados dessas mensagens nesse intervalo de tempo, tá, eu posso ver também o gráfico desse cara aqui, né, e ele tá buscando aqui dentro do meu streaming, né, os meus dados e tá trazendo aqui, ó, os dados e mostrando esse cara, ou seja, isso aqui eu fiz com dois cliques de mouse, esse aqui na verdade é um exemplo, mas a gente faz isso aqui com dois, três cliques de mouse fazendo somente a ingestão do JSON da mensagem que tá vindo, tá, então são coisas que facilitam bastante aí o seu desenvolvimento, tá, esse cara aqui é o site do Cognitive Services da Microsoft, então, você pode entrar direto com microsoft.com barra cognitive, né, ou se você bater dentro do Azure você vai chegar aqui também, só pra demonstrar um pouquinho, olha só que legal isso aqui, eu consigo entender emoções de uma imagem, por exemplo, então passando o mouse aqui por cima, eu vejo que ele tem 100% de felicidade, tá vendo, e eu tenho um nível de certeza dessa medição, ou seja, eu tenho algo que me ajuda a desenvolver, aqui eu tô, eu abri diretamente na de emoção, né, mas eu tenho, olha só, várias outras aqui, ó, então eu tenho algumas coisas aqui de visão, então consigo detectar faces, né, consigo fazer traduções, consigo entender, né, textos, cara, por aí você vai ter várias outras coisas, fazer searches, né, e você tem várias coisas aí pra conseguir já utilizar isso já pronto dentro do teu plano no Azure, e muitos deles você tem a gratuidade em alguns itens pra que você consiga fazer o seu piloto, pra que você consiga testar e iniciar seu desenvolvimento, tá, então não perca tempo desenvolvendo do zero, né, já saia com uma velocidade aí pra você conseguir chegar mais longe. Bom, pessoal, esse era o conteúdo da nossa apresentação, eu quero agradecer aí a sua visualização e convidar você a acessar o canal lá da gente no Facebook, o meu site também, o JorgeCast, né, que tem bastante coisa aí, a gente tá entrando com alguns, com alguns vídeos mais técnicos agora, tá, e com algumas séries aí bem básicas, né, e focando principalmente em internet das coisas. Obrigado, eu tô à disposição aí pra perguntas, tá aí o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Transcrição e Legendas Pedro Negri